Madrugada de domingo para segunda-feira, tentativa de fuga, ok? E acabou desencadeando aí ações pelos agentes penitenciários, certo? Pelo DPEM, por parte do DPEM, aqui na cadeia pública de Santo Antônio da Platina. E as medidas lá não agradaram nem um pouco os detentos, certo? E você vai acompanhar todos os detalhes do que aconteceu ontem na cadeia de Santo Antônio da Platina, nessa segunda-feira, dia 13 de março de 2017. Colocaram fogo nos colchões, corpo de bombeiros foi acionado, Polícia Militar esteve no local lá e você vai receber todos os detalhes na reportagem da NPTV. Bota na tela, produção. Após duas horas de negociações, a Polícia Militar controlou o bate-grade promovido pelos presos na cadeia pública de Santo Antônio da Platina na noite dessa segunda-feira. De acordo com o comandante da 4ª Companhia, Capitão Robson Falck, o motim terminou sem reféns e feridos e não houve fuga. O tumulto teve início por volta das 20h30min e, conforme a Polícia Militar, pode ter sido motivado por determinações impostas pelo Departamento Penitenciário, o DPEM, em consequência da nova tentativa de fuga registrada na unidade. Os presos atiaram fogo em colchões e fizeram bastante barulho para chamar a atenção das autoridades. Outra reclamação dos detentos aos policiais militares foi quanto à desocupação de uma das celas por falta de vaga no SENSE, para manter dois adolescentes detidos por roubo. A medida fez diminuir ainda mais o espaço ocupado por mais de 100 presos. Policiais da Rotam entraram na carceragem acompanhados por soldados do Corpo de Bombeiros, que controlaram o princípio de incêndio. Por volta das 22h30min, a Polícia Militar comunicou o fim do motim aos parentes dos presos, que acompanhavam a situação do lado de fora da cadeia. No dia 19 de fevereiro, 31 presos fugiram da cadeia pública de Santo Antônio da Platina durante a rebelião que manteve um carcereiro refém por mais de 13 horas. Até o momento, 21 fugitivos já foram recapturados pela Polícia Militar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho